Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da Universidade de São Paulo em São Carlos. Esse é o primeiro vídeo da série Matemática na Prática e o assunto hoje é a Covid-19. A gente vai falar dos modelos compartimentais, nós vamos construir um modelo desse para entender a propagação da Covid-19 e, na verdade, de várias outras doenças infecciosas. A palestra está dividida em quatro módulos básicos. O primeiro deles eu vou explicar os modelos S e R para a propagação de doenças infecciosas. Depois a gente vai comparar a Covid-19 com outras epidemias a partir de parâmetros objetivos definidos aqui em cima desses modelos. E, por fim, eu vou avaliar o impacto de diferentes procedimentos no avanço da epidemia. Por exemplo, o distanciamento, a vacinação, a testagem e isolamento dos testados positivos em comparação com o que eu estou chamando aqui de eventos cisne negro. Eu vou explicar melhor o significado desse termo. E nesse ponto, eu não vou dar spoiler, mas a gente vai ver alguns resultados surpreendentes aqui. Por fim, a gente vai fazer também um pequeno tutorial Excel, porque a ideia é construir um modelo S e R simples aqui no Excel, na forma de tutorial. Depois eu vou deixar ali o link para vocês poderem baixar a planilha. Os modelos mais complexos que a gente vai fazer ao longo aqui da apresentação vão estar também nesse arquivo Excel. E, caso você queira saltar diretamente para um desses tópicos, eu vou depois colocar os marcadores de tempo, tanto nos comentários quanto na descrição do vídeo. Então, se você quiser saltar diretamente, é só clicar naquele link. E esse tutorial Excel, ele também é bastante curto, alguma coisa como 8 minutos. Vamos lá, então. Começando do primeiro, os modelos compartimentais são usados em várias outras áreas, não só na análise de epidemia, mas, por exemplo, as aplicações de engenharia. Alguns exemplos aqui, o estudo de layout de fábricas, a ideia é dispor os equipamentos de uma fábrica, por exemplo, para tirar o melhor proveito, para otimizar a produção. Um outro exemplo são redes logísticas de suprimento e fornecimento. Esses dois últimos aqui, eu costumo trabalhar com eles, na verdade. São os concentradores de caldo, na indústria sucro-alcooleira, dessalinizadores, etc. E esse aqui, difusores para extração de açúcar. É um equipamento que substitui as moendas numa usina. Duas observações. Em primeiro lugar, esse assunto aqui, concentradores de caldo, é um modelo compartimental, e eu trato isso nessa aula, evaporadores multi-estágio aqui, do curso de termodinâmica. Se você estiver interessado, procure por ela. E esse segundo aqui, os difusores para extração de açúcar. Eu vou mostrar só uma página aqui, como exemplo. Então, é um equipamento para extrair o açúcar da cana de açúcar. É um difusor, um equipamento enorme. Ele está mostrado aqui. Aqui é um carro, não sei se vocês conseguem visualizar. E esse processo, então, é modelado com uma série de compartimentos interconectados. Aqui na horizontal seria o fluxo de cana. E, pela vertical, é o fluxo de água de embebição que vai fazer a listiviação, a extração do açúcar. Isso daqui é um simulador em LabVIEW, a partir de um modelo de compartimentos. E, se você tiver interesse, a publicação está listada aqui do lado. Vamos em frente. O primeiro tópico aqui que a gente vai abordar são justamente os modelos S e R para o estudo de propagação de doenças infecciosas. E, para aliviar um pouco, digamos assim, o ambiente, essas nossas populações que a gente vai modelar são populações dos nossos caranguejinhos ali que apareceram no vídeo sobre a origem da vida em que eu falava dos algoritmos genéricos e, para mostrar, exemplificar a evolução da Viniana. No caso aqui desse vídeo em particular, a gente otimizou, fez mutações e evoluções aqui nesses caranguejos para eles poderem vencer aqui um jogo de obstáculos. Mas, então, vamos lá. O modelo S e R, o termo S e R, ele vem de susceptíveis, infectados e recuperados. São os nossos compartimentos mostrados aqui à esquerda. Então, nós temos aqui os susceptíveis, que são os caranguejos que podem adquirir a doença, os infectados ou infecciosos, que são aqueles que têm a doença e podem transmitir a doença. Existe possibilidade de contato entre os infecciosos e os susceptíveis, seriam essas duas setinhas aqui. E, por fim, ali, os recuperados ou removidos ou imunizados, que são aqueles que não podem mais transmitir a doença e nem podem pegar a doença, porque, de alguma forma, já pegaram ou foram isolados fisicamente ou foram, por exemplo, vacinados. Uma explicação aqui dos termos recuperado, removido ou imunizado, dependendo um pouco da natureza, como esse reservatório, como esse compartimento é formado, é mais significativo, faz mais sentido falar em recuperado do que em imunizado. Então, o nome varia um pouquinho, mas não é um grande problema, é auto-evidente a coisa. E essa sigla é S e R, susceptível, infectado, recuperado. Uma observação, a gente está fazendo essa modelagem sem nascimentos ou mortes naturais, ou seja, os nascimentos, eles entrariam aqui, seria uma entrada externa, com caranguejinhos nascendo, e os que faleceriam, seria uma saída aqui embaixo, por exemplo, daqueles que falecem, no caso aqui, sem essas mortes, mas são mortes naturais. Depois a gente vai, justamente, considerar falecimento de caranguejos aqui, mas devido à infecção. Vamos em frente, então, para explicar essa história dos compartimentos e para chegarmos nas equações. A questão fundamental, o ponto fundamental que determina toda a dinâmica do avanço dessa epidemia é o que eu estou chamando aqui de um mecanismo fundamental de infecção, que é um contato entre um caranguejo infeccioso e um suscetível. Todos os outros contatos, dois suscetíveis ou um suscetível e um imunizado, todos esses outros contatos não geram um novo caranguejo infeccioso. Então, é uma probabilidade combinada, ou seja, a probabilidade de haver a infecção é uma probabilidade combinada de um dos caranguejos ser suscetível e o outro, quando eu falo o E, tem que entender o E lógico, e o outro ser infeccioso. Então, eu tenho que multiplicar as duas probabilidades, se eu estiver abordando na forma probabilística. É mais ou menos como dizer o seguinte, eu vou jogar um dado, eu quero tirar um número 3 e um número 5. Então, a probabilidade, o que é? Um sexto de tirar um 3, tanto faz se é na primeira ou na segunda, vezes um sexto de tirar o 5, tanto faz se é na primeira ou na segunda vez que eu jogo. Então, esse produto de probabilidades é o motor, é o que determina tanto a ascensão da infecção quanto a queda. A gente vai ver isso mais lá na frente. Bom, para escrever as equações, eu acho interessante a gente visualizar na forma de reservatórios mesmo. Então, eu coloquei aqui três reservatórios, como se fossem caixas d'água, os susceptíveis, os infectados e os removidos. E nesse sistema simples, que eu já estou preparando para fazer o tutorial com vocês, são só duas interconexões que eu estou considerando. Então, a infecção ocorre no contato e nos meus reservatórios. É como se eu tivesse uma tubulação ligando aqui o reservatório de susceptíveis ao reservatório de infectados. A taxa, a vazão de caranguejos infecciosos ou infectados, suscetíveis que se tornam infecciosos, é controlada por uma válvula e essa válvula, obviamente, vai ser um parâmetro ali nas minhas equações que eu vou simular a abertura ou fechamento dessa válvula. A outra conexão, justamente, entre o reservatório de infecciosos e recuperados, removidos ou imunizados, também controlada por uma válvula que também vai virar um parâmetro. Nessa modelagem simples, em que eu não estou considerando mortes e nascimentos naturais, obviamente, a minha população é constante. O número total de caranguejos N é constante e ele é sempre a soma dos susceptíveis mais os infecciosos mais os recuperados. As equações, então, o modelo compartimental são sempre equações de inventário. No caso aqui, o que está sendo trocado de um compartimento para o outro? Caranguejos. Então, são os inventários de caranguejos susceptíveis, os infectados e os recuperados aqui embaixo. Então, vamos entender os termos aqui porque é bastante interessante. Em primeiro lugar, eu estou calculando a taxa de variação de caranguejos no reservatório, no caso aqui dos susceptíveis. Então, é exatamente como a variação do saldo na nossa conta corrente, que também é um inventário. Como é que a gente faz essa variação, o cálculo dessa variação do saldo? É a soma de todas as receitas menos a soma de todas as despesas. Isso dá a variação do saldo naquele período. Então, se o período é dt, a variação do meu saldo de caranguejos é ds. Então, no caso aqui do primeiro reservatório, de susceptíveis, eu só tenho uma saída. Aquela entrada, que seriam os nascimentos naturais, ela não está ocorrendo aqui. Então, eu tenho o quê? A quantidade de caranguejo que está saindo. Isso a gente vai modelar dessa forma. Então, é menos um coeficiente beta. E beta, já vão ver a definição dele, aqui embaixo. Então, beta é a taxa média de infecções por infeccioso. Então, para entender, veja a unidade ali embaixo. Então, é a taxa média, é a velocidade em caranguejos infectados por segundo. Aqui a unidade de tempo é segundo. A gente não vai usar segundo na modelagem. Mas é, digamos, só para ser rigoroso aqui na dedução. Então, esse caranguejo aqui do numerador é o caranguejo infectado por segundo por caranguejo infeccioso. É que eu coloquei assim, porque normalmente nos livros e nas referências, a unidade desse beta aqui é um sobre segundo. E aí fica difícil de interpretar, mas a interpretação é exatamente essa. porque esse caranguejinho aqui cancela com esse caranguejinho aqui, mas é infectado por infeccioso. Fiz uma explicação longa para explicar esse beta aqui que é a nossa taxa média de infecções. Então, ele multiplica o produto S vezes I. E por que é S vezes I? Porque é justamente a probabilidade combinada do caranguejo ser susceptível vezes a probabilidade do caranguejo ser infeccioso. é por isso que tem a divisão por N ali embaixo. Bom, o outro inventário, a taxa de variação do nível aqui do reservatório dos infecciosos, se eu subtrair esses caranguejos do reservatório de susceptíveis, eu vou somar aqui embaixo. Então, aparece muito claramente esse mesmo termo ali com sinal positivo. E no caso, esse reservatório tem também uma saída, que é a saída dos caranguejos que adquiriram a doença e se curaram e se tornaram, por exemplo, imunizados. Então, depois de um número D de dias aqui, esses caranguejos se tornam imunizados e é por isso que eles também são chamados de removidos. Eles são removidos do reservatório de infecciosos, que esse é a causa do problema. Então, a gente subtrai 1 sobre D vezes I. D, então, é a duração média da infecção em unidades de tempo, no caso aqui segundos. Então, da mesma maneira, se eu subtrair essa parcela 1 sobre D vezes I do inventário de infecciosos, eu vou somar essa parcela ali embaixo no reservatório de recuperados e é só isso. Não é mais complicado do que isso. Muito simples, né? Apenas eu vou alterar um pouquinho a equação para ficar mais fácil da gente implementar no Excel. Vou voltar um slide. Aqui a gente está falando de taxas, ds e dt, então caranguejos por segundo, e eu vou escrever isso na forma de deltas, de variações por período de tempo. Então, esse ds vai virar um delta s, esse dt vai virar um delta t, e eu escrevo dessa forma aquelas equações. Delta s é igual a alguma coisa vezes o período de tempo que eu escolhi. Ok? Mesma coisa para delta i, mesma coisa para delta r. Bom, agora, então, chega o tutorial. A gente vai fazer um rápido tutorial. São oito minutos, mais ou menos. Na verdade, oito e vinte. Já cronometrei. O link para você descarregar a planilha está aqui embaixo. Essa planilha já tem os outros modelos mais complexos que a gente vai fazer ao longo do tutorial. Eu vou desligar o meu vídeo agora só para vocês poderem visualizar a planilha melhor e depois eu volto. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma região para poder colocar os parâmetros do modelo. Então, eu criei uma coluna aqui, pintei de amarelo e nessa região eu vou colocar os parâmetros. O primeiro deles é a população N, depois o delta T, o passo de tempo, agora as populações iniciais e susceptíveis de infecciosos e de recuperados. Vamos começar com 200 mil caranguejos, mais ou menos a população de São Carlos e o nosso delta T, digamos que seja 1, um dia, no caso. População inicial 1, população inicial de recuperado 0, portanto, susceptíveis aos 200 mil menos o único caranguejo infeccioso. O beta e o D, colocar 14 dias, o beta, por exemplo, 0,5, vamos colocar as unidades aqui caranguejos por dia, por caranguejo, copiar um caranguejinho ali para usá-lo nas outras unidades. Então, aqui 200 mil caranguejos, delta T é dias e aqui o S0 em caranguejos, o I0 em caranguejos e o R0 em caranguejos também. Agora, nessa coluna eu vou colocar os modelos, os históricos, no caso, então, dia 0, 1, 2, 3, depois os susceptíveis, os infecciosos e os recuperados. Vou centralizar aqui para ficar melhor a exibição dos dados. Esses primeiros três aqui vão ser as populações atuais, depois eu vou criar aqui as colunas para as variações, para o delta S, o delta I e o delta R e agora as próximas populações, ou seja, as populações corrigidas. Então, aqui vão ser as próximas. Vou centralizar. Agora, vou até pintar de cores diferentes para facilitar um pouco a identificação. Então, aqui o DS, o DR e o DI. Opa, tinha uma coluna a mais aqui, vamos excluir. E aqui, então, os próximos S, I e R. Vamos renomear essas células para ficar um pouco mais fácil. Então, ali vai ser N, aqui vai ser delta T, depois ali o próprio S0, I0 e o R0. Ali eu percebi um R, vamos corrigir, I0. Então, agora vai ser o beta e D dias infecciosos. Normalmente, quando eu faço isso em sala de aula, eu peço para os alunos irem me ajudando a corrigir os erros que eventualmente eu vou cometendo no tutorial. Mas vamos lá. Vou zoomar um pouquinho para facilitar a visualização. Então, ali, dia 0, os caranguejos iniciais, então, aqui é igual ao S0, aqui igual a I0 e agora igual ao R0. As variações, agora eu vou programar as fórmulas que a gente tinha, então, eu vou voltar na apresentação, vou copiar as fórmulas, CTRL-C, vou colar como imagem para facilitar um pouco a visualização e vamos lá. Então, a primeira fórmula, então, ali igual, abre parênteses, menos beta dividido por N vezes o S e vezes o I na célula F3 e na célula G3. tudo isso vezes o delta T. Enter. Dá lá uma variação de meio caranguejo. Depois, o DR igual mais beta dividido por N vezes o S vezes o I. F3 vezes G3 menos 1 sobre D vezes o I que está na célula G3. Fecha parênteses vezes delta T. Então, dá uma variação positiva de 0,4 e os imunizados igual, abre parênteses, mais 1 sobre D dividido ou 1 dividido por D, né, vezes I que está na célula G3. Fecha parênteses vezes delta T. Pronto. Enter. Agora, atualização do número de caranguejo de caranguejo na próxima etapa da simulação. É sempre S mais TS ou delta S. Então, está aqui. Aqui, só para garantir que eu não exceda os limites óbvios aqui, de 0 e 200 mil, eu vou colocar como isso sendo igual ao máximo entre a atualização e 0, tá? E o mínimo entre esse valor calculado e o 200 mil. Isso aqui é para garantir que o meu resultado fique limitado entre 0 e 200 mil. Agora, eu copiei esses valores todos, essas fórmulas, elas estão atualizadas ali na coluna S, na coluna I e na coluna R. O dia seguinte é igual ao anterior mais delta T e agora o próximo S na verdade é igual ao próximo do período anterior e a mesma coisa para o I, igual ao próximo I ali e é igual ao próximo R. E agora eu tenho simplesmente que atualizar todas essas fórmulas aqui, basta eu copiar e já atualiza os endereços. Então, vamos verificar. Então, estou pegando os S e I corretamente. Mesma coisa para o R e mesma coisa para o I. Essa é a vantagem de nomear, renomear as células é que eu não preciso usar o ancorador, de endereços ali para quando eu não quero que eles sejam atualizados. O que eu tenho que fazer agora é copiar isso para um número de dias, digamos 500 dias, vamos escolher 500 dias ou 500 células mais ou menos, ctrl-c, ctrl-c, ctrl-v. Se eu apagar o excesso ali, eu quero chegar até 500. Então, feito. Agora é muito simples. Agora eu posso, por exemplo, fazer um gráfico de S, I e R em função do número de dias. Então, seleciono essas colunas, vou colocar o gráfico ali em cima, inserir, vou colocar um gráfico XY e está lá feito o gráfico, que é inclusive o gráfico que eu estou usando ali nos slides. Ok, de volta então à nossa apresentação aqui, vamos analisar um pouquinho os diferentes comportamentos em função aqui dos dados que a gente está colocando. Então, eu coloquei aqui uma simulação para mostrar justamente essa sequência típica de uma doença infecciosa, a sequência, a fase 1, esse F1, F2, F3, são as três fases, a fase epidêmica, a fase endêmica e a fase da erradicação ou dissolução da epidemia. Então, eu peguei aqui alguns dados como eu mostrei para vocês, então uma população parecida ali com São Carlos, 200 mil habitantes, o nosso delta T é de um dia e nós vamos começar com um único caranguejo infeccioso. É o único caranguejo que acho que veio lá da China aqui para São Carlos e espalhou toda a infecção aqui em São Carlos. A taxa de infecção, 0,4, lembra, isso daqui significa que cada caranguejo infeccioso infecta 0,4 caranguejos por dia. O Dzinho ali seria dia. Então, é uma taxa relativamente alta. Então, o que acontece? Aí, um detalhe aqui, esse UD, que é o tempo que o caranguejo fica infeccioso, é 14 dias, que é um tempo alto também. Isso é de propósito para poder gerar uma situação, no caso da COVID, alguma coisa como uma semana, 10 dias. Mas então, essa é a situação típica de uma pandemia, que tem uma alta taxa de infecção. Entra muito caranguejo aqui no reservatório de infeccioso, porque o B até é alto, e sai relativamente pouco, porque o D é alto também, que ele entra como 1 sobre D ali na equação. Então, a população de caranguejos suscetíveis cai rapidamente, a de infecciosos sobe rapidamente, e como tudo isso é muito rápido, não dá tempo deles se tornarem imunizados. Portanto, toda a população suscetível, digamos, é consumida, é infectada. Então, aqui depois, essa curva cinza, que é a curva dos recuperados, ela sobe com um certo atraso, isso dá para ver tipicamente ali. Eu deixei essas conclusões por escrito, mas vale a pena ler. Quando eu deixo por escrito assim é porque é um ponto importante. Então, vamos juntos ali. O tempo de infecção é alto, o D, favorecendo o aumento da população de infectados. Como a taxa de infecção também é alta, ou beta, a quantidade de caranguejos infectados cresce rapidamente, na mesma proporção que diminui a população de caranguejos suscetíveis. Vamos ver agora uma outra situação, em que eu tenho, por exemplo, tudo é igualzinho exceto o beta ali. A gente diminuiu o beta, então, cada caranguejo que estava infectando 0,4 caranguejos por dia, passa a infectar 0,15 caranguejos por dia. Isso pode ser obtido com distanciamento social, uso de máscaras, testagem, tem vários mecanismos de diminuir esse beta aqui. Mas olha só que interessante o que acontece. Como a taxa de infecção é mais lenta, a subida dos infecciosos, da curva de infecciosos é mais suave, então, a queda dos susceptíveis também é suave e dá tempo dos caranguejos que estão infeccionados aqui, que estão infectados, melhor dizendo, se tornarem imunes dentro daqueles 14 dias. Então, acontece que vai surgindo uma população e olha que interessante, num determinado momento aqui, por exemplo, depois de 300 dias, não tem mais caranguejos infecciosos, apesar de haver ainda caranguejos susceptíveis. Naquele produto S vezes I do inventário de caranguejos infecciosos e susceptíveis, o I já foi a zero. Então, aquela parcela da variação não aumenta mais. Isso daqui é a chamada imunidade de rebanho. Vamos ler ali a conclusão para ficar bem determinado. O tempo de infecção é alto, o D a gente não mexeu, o que vaforeceria o aumento da população de infectados. Porém, a taxa de infecção é baixa, de forma que a quantidade de caranguejos infectados cresce lentamente e agora a parte importante, havendo tempo para que muitos caranguejos sejam imunizados. Isso daqui é o que a gente chama de imunidade de rebanho. Ok? Bom, vamos em frente aqui então. Os inventários populacionais vamos alterá-los um pouquinho. E aí a gente vai tornando o nosso modelo cada vez mais complexo para modelar a realidade. Depois eu vou, por exemplo, ao final aqui dessa apresentação, eu vou olhar os dados de Manaus que eu tirei há dois dias atrás. Mas então, vamos lá. Eu quero considerar agora mortes por infecção que são caranguejos que vão falecer aqui por infecção, por causa da doença. Então, na verdade, é só colocar uma saída, uma torneira agora controlada por um parâmetro delta. A nossa população continua sendo constante porque não tem nascimentos e mortes naturais, mas aí eu tenho que somar no inventário aqueles caranguejos que faleceram devido à infecção. Então, é muito simples, na verdade, é só subtrair essa parcela do inventário de infecciosos menos delta vezes i. Delta é a taxa média de falecimentos por infeccioso, ou seja, é a mesma lógica, para cada caranguejo infeccioso, eu tenho uma certa taxa de delta caranguejos, um certo número de caranguejos por unidade de tempo da minha simulação. correto? Então, no caso, como eles estão saindo do sistema, eu não quis criar um reservatório para eles aqui, quis deixá-los descansar em paz, então eu só subtraio do inventário de infecciosos e não somo em lugar nenhum. Então, essa população de caranguejos vivos, ela vai diminuindo com o tempo se isso daqui for diferente de zero. Então, as simulações mostram coisas evidentes. No caso aqui, por exemplo, se o delta é zero, quer dizer, a nossa medicina é tão avançada que não falece nenhum caranguejo, não importa a gravidade da doença. Então, aqui o delta é zero e aí a gente tem aquela situação típica, a fase chamada de epidêmica, a fase de erradicação ou dissolução da epidemia e aqui a fase endêmica, que nessa simulação é só um ponto, mas isso pode virar um patamar, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. No caso, então, quando a gente tem um certo índice de falecimentos, o problema digamos assim da medicina não saber tratar aqueles sintomas, então a gente tem essa outra situação. No caso aqui, não foi criada imunidade de rebanho, por quê? Porque os caranguejos susceptíveis, tanto no primeiro caso quanto no segundo, caíram a zero, mas o fato é que nem todos os caranguejos resistiram à epidemia. alguns não passam aqui essa fase. Bom, vamos em frente aqui, a ideia é que, já que a gente tem um modelo, então vamos fazer aquela ideia de comparar a COVID com outras doenças infecciosas. A ideia aqui, inclusive, é responder algumas perguntas que estão surgindo. E aproveitando carona, já que a gente tem um modelo, tem condição de definir um parâmetro objetivo de comparação entre as diferentes epidemias, vamos aproveitar carona e responder justamente essa questão, se os modelos compartimentais representam adequadamente a realidade. Ou seja, a gente vai usar o nosso modelo S e R para analisar diferentes cenários, e isso, na verdade, eu vou fazer agora até o fim. Vamos lá, então, definir o nosso parâmetro de comparação, é o chamado número básico de reprodução. Eu recomendo que vocês busquem por essa informação na internet, apenas, eu sugiro que vocês, eu deixei aqui embaixo, busquem pelo termo em inglês, porque tem muito mais informação do termo em inglês do que em português, uma quantidade de acesso. Mas, então, como é que é que funciona? O que a gente quer, na verdade, é estar nessa fase de erradicação, na qual a derivada aqui da curva de infecciosos é negativa, ou seja, é decrescente. Então, para identificar essa fase, é só pegar a equação, o D e DT, que é essa derivada, é a variação do reservatório de infecciosos, a variação da altura de líquido ali no reservatório de infecciosos, e dizer que eu quero que isso seja negativo, porque eu quero estar nessa fase descendente aqui. Então, olhando os termos da equação e fazendo uma manipulação matemática, eu concluo que eu preciso ter beta vezes D sobre N vezes S menor do que 1, igual a 1 seria exatamente o ponto de endemia. Então, esse termo aqui é o chamado fração efetiva de reprodução, o número efetivo de reprodução, tem vários nomes, e o termo efetivo é porque ele varia no tempo, ou seja, esse S aqui é um S de T. Mas, obviamente, quando uma epidemia está começando, você não tem todos os dados, todo o histórico da doença. Então, a gente tem para trabalhar a fração básica de reprodução, que é o R no instante T igual a 0, chamado R0. Observação importante, não confundir esse R aqui com o R dos recuperados do modelo. Vem de reprodução aqui. Então, o R0 é o tema que você pode procurar para comparar com várias outras doenças e aí ter uma ideia da gravidade, não da gravidade do ponto de vista da letalidade, porque a letalidade tem a ver com o estado da medicina. Se ela fosse super avançada, ninguém faleceria. Esse tema tem a ver com a velocidade de queda e, no caso, como é no instante 0, com a velocidade de subida aqui da doença. Obviamente, esses parâmetros aqui, o beta e o D, podem variar no tempo, mas o que interessa é o início, para a gente poder pilotar a epidemia. Mas, então, o que significa? Porque, matematicamente, é claro, a definição matemática está aqui. Agora, quando eu falo do instante 0, T igual a 0, obviamente, no instante T igual a 0, praticamente, todos os caranguejos menos 1, como eu mostrei ali na minha simulação, são susceptíveis. Então, no caso aqui, o S0 é praticamente N, a gente pode cancelar e eu tenho beta vezes D no instante T igual a 0. O que é beta vezes D? Então, a interpretação é muito simples. No numerador aqui, é o número médio de suscetíveis infectados, dividido pelo número de caranguejos infecciosos. Então, para entender melhor ainda, é só imaginar essa situação aqui. Imagina que, eu tenha lá no instante T igual a 0, eu tenho dois caranguejos infecciosos. O primeiro infecta dois susceptíveis e o segundo transmite o vírus para quatro caranguejos susceptíveis. Então, o total de infectados é 6 e o total de infecciosos é 2 e o meu R0 é 3. esse 3 é um número grande, pequeno, depende das outras doenças. Então, está aqui uma comparação com várias doenças. Aqui à esquerda eu coloquei uma tabela, isso aqui está lá na Wikipedia. Então, por exemplo, sarampo, aqui é legal porque tem a forma de transmissão. Sarampo que é uma das piores que tem do ponto de vista da velocidade de espalhamento da epidemia. Lembra, isso não tem a ver, claro, com a letalidade. Letalidade é uma questão de números, mas também do avanço da medicina. Então, sarampo é alguma coisa como 18 a 12. E aqui a gente vê, por exemplo, varíola, várias outras doenças, ebola, por exemplo, que é uma epidemia que é muito letal por causa das consequências médicas, clínicas, mas o avanço dela é relativamente lento. A COVID nessa tabela tem um número alto, porque esse é um dado já antigo, e eu vou mostrar depois dados reais para vocês. E aqui já o nosso primeiro gráfico de Manaus. Manaus, realmente, no ano passado, ali março, abril, começou com um R0 muito alto, depois caiu, ficou numa situação de endemia, e esse foi o grande perigo que aconteceu em Manaus. e aí a gente está vendo o recrudescimento aqui, então o R0 já subiu a 2. O 2, lembra, é a velocidade de propagação. A letalidade tem a ver com outros fatores, no caso de Manaus, o colapso do sistema hospitalar, que é o grande risco, inclusive, no mundo inteiro. E nós vamos modelar isso daqui a pouco. Mas assim, eu quero mostrar um pouquinho dados não só do Brasil, mas do mundo inteiro, então agora eu vou pegar o Brasil como um todo, está aqui essa curva roxa, e no caso aqui a Europa. E aí, já meio que respondendo um pouco aquela questão, se os nossos modelos modelam bem, esse modelo S e R, porque como é que pode você em oito minutos construir uma planilhinha no Excel e simular uma situação tão complexa como essa? Mas a verdade é que sim, porque o mecanismo fundamental está capturado no modelo, que é aquela probabilidade combinada. Então, olhando aqui, por exemplo, os dados da Europa, o nosso modelo, ele modela bem essa curva aqui de ascensão e a parte descendente, está modelando muito bem, na verdade. É só ajustar os parâmetros, o beta, o d, e aí você vai ter uma situação muito similar aqui. O que não está modelando bem, na verdade, é essa segunda onda que vem aqui, mas essa eu vou explicar, porque o nosso modelo ainda é muito simples. E falando do Brasil, na verdade, o Brasil aparece aqui em roxo, também, à primeira vista, parece que não, porque aqui a gente tem uma espécie de curva achatada. O que está acontecendo no Brasil, na verdade, é uma região muito grande, tem vários centros de disseminação. Então, como se fossem várias epidemias atrasadas umas em relação às outras, da mesma maneira como o Brasil está ligeiramente atrasado em relação à epidemia na Europa. Ela vem se propagando no tempo também. Então, no caso do Brasil, é como se houvesse vários surtos. Cada pico desse é um surto e eles, quando um já está na descendente, o outro está na ascendente, e aí eles todos compostos geram aquela situação do patamar. Então, também esses picos, se a gente fizer a análise por cidades ou por regiões, então, o modelo SR simples modela muito bem, na verdade. O que ele não modela é o segundo pico, mas isso a gente vai resolver tornando o nosso modelo um pouquinho mais realista. Eu, para terminar essa análise aqui, que eu queria comparar a COVID com outras doenças como eu fiz, mas também a COVID entre diferentes países, então, nesse gráfico aqui eu já coloquei mais países para a gente poder comparar e para mostrar o seguinte, existe um efeito nítido de sazonalidade, quer dizer, verão e inverno, isso influi bastante, e um dos campeões aqui que eu quis colocar, que é o Reino Unido. Eu até coloquei aqui uma caricatura do Boris Johnson, porque ele no início da epidemia, e de forma, na minha opinião, até justificada, desconsiderou um pouco a gravidade dessa epidemia. Está no começo, ninguém sabe o futuro, então, de certa maneira, teve uma atitude assim um pouco, eu não gosto muito do termo negacionista, porque não é o caso aqui. Na verdade, a epidemia foi fortíssima no Reino Unido, isso daqui em termos de número de mortes por milhão de habitantes, então, foi fortíssimo no Reino Unido, o próprio Boris Johnson, ele pegou a Covid e aí ele mudou radicalmente, então, isso cai radicalmente lá no Reino Unido, está subindo de novo e ele já está de novo anunciando lockdowns, etc, e agora ele está sendo criticado por ser severo demais, na verdade. Esse aspecto social, é difícil capturar nos modelos, mas a gente consegue sim, eu vou mostrar isso para vocês. Bom, vamos em frente aqui. A ideia agora é justamente, eu mostrei coisas que o modelo modela bem, mas também tem aspectos que ele não está modelando bem. Então, a questão é, como tornar o modelo SR mais realista? São dois problemas, na verdade, a gente precisa incluir mecanismos resultantes de comportamentos sociais, por exemplo, essa questão do Boris Johnson, primeiro ele era muito, entre aspas, a favor, depois ele é, entre aspas, contra, e também um outro aspecto importante é incluir novas interconexões entre os compartimentos do nosso modelo. Por exemplo, depois de um certo tempo, alguma coisa como seis meses, pode estar havendo perda de imunidade. Então, aqueles carangueiros que foram infectados no início da epidemia, depois de, digamos, 180 dias, podem se tornar susceptíveis de novo. Isso a gente não está modelando. E aí, sim, aspectos como vacinação, distanciamento, afrouxamento ou recrudescimento do distanciamento social, qual o efeito que isso tem na dinâmica da pandemia? Para resolver isso, a gente tem que fazer duas alterações no nosso modelo. A primeira delas é permitir que os nossos parâmetros variem no tempo e depois a gente tem que alterar a própria topologia do modelo. A primeira alteração que eu vou fazer é aquela questão do parâmetro poder variar no tempo. Então, imagina, por exemplo, eu quero incluir ali, como eu estou mostrando para vocês, ou a sazonalidade ou o que eu estou chamando de evento cisne negro. Por exemplo, pode ser a mutação do próprio vírus, do próprio agente infeccioso. Uma explicação, evento cisne negro, é um termo que vem desse livro, a lógica do cisne negro, do Nassim Nicholas Taleb. É um livro muito interessante e o termo cisne negro é um evento que ninguém estava esperando, ele vem, tem um impacto gigantesco e depois meio que desaparece do nada. Então, é um livro bastante interessante que mostra que na história teve vários desses eventos e a gente nunca, é sempre pego de calça curta, quando ele acontece. Então, no caso aqui, eu quero simular essa situação. Imagina, a gente tem uma taxa de contágio baixa, os 0,15 caranguejos infectados por caranguejo infeccioso e aí a nossa, se fosse sempre 0,15, a nossa dinâmica dessa doença hipotética aqui seria essa aqui. Então, eu tenho os nossos caranguejos susceptíveis e vão sendo entre aspas consumidos pela infecção, mas eu tenho uma certa imunidade de rebanho porque justamente 0,15 é baixo, dá tempo deles se tornarem imunes. Os dados da simulação estão colocados aqui do lado, vocês podem reproduzir esses dados ali na planilha depois de terem baixado a planilha. Agora, é importante ver, nessa primeira situação eu tenho um número de falecimentos, 2.262 caranguejos falecidos. Agora, imagina o seguinte, no dia 300 aqui, aparentemente a epidemia já estava erradicada, o número de infecciosos aparentemente caiu a zero. Então, suponha que o pessoal tenha decidido vamos voltar às aulas ou vamos permitir certas coisas porque realmente é uma pressão legítima. Imagina os pais que estão há 300 dias sem colocar os seus filhos na escola. Isso pode ter inclusive consequências até para o desenvolvimento social dessas crianças. Então, digamos que o governo foi lá e determinou a volta às aulas então a taxa de contágio passa de 0,15 para 3 nesse exemplo hipotético. O que acontece na simulação? Então, surge aqui embaixo a famosa segunda onda. Então, a segunda onda pode ser explicada por esse tipo de coisa que é eventualmente o beta aumentar ou possivelmente até o vírus se tornar mais infeccioso. Então, o beta aumenta porque o vírus entrou em mutação. É claro que ele está sempre em mutação. É que as mutações que o tornam pior do ponto de vista do vírus elas desaparecem. Então, a gente acaba não vendo. A gente só vê as mutações que são melhor do ponto de vista do vírus. obviamente é pior do nosso ponto de vista. Mas, então, essa segunda onda ela aparece muito claramente por exemplo por eventos por mudanças ali dos parâmetros da epidemia. No caso aqui a taxa de contágio. O que aconteceu na verdade? Para a gente entender por quê porque eu até vou voltar um slide parece que esse segundo pico surge do nada. Está zero aqui. Está zero. Eu aumentei o beta e surgiu. O que está explicando? Na verdade a gente tem que olhar com binóculos aqui, binóculos não, microscópio para ver o que está acontecendo. Lembra, só eu chamo a atenção para vocês. A epidemia toda está começando com um único caranguejo infeccioso tanto nesse caso de referência quanto nesse caso de referência aqui. Agora, se a gente olhar com o microscópio ali na verdade eu estou colocando essa escala aqui em log. Então, colocando essa escala aqui em log a escala de caranguejos falecidos que aparece aqui que a direita continua linear. Então, em log dá para ver o seguinte quando a gente achou que a epidemia tinha sido erradicada na verdade tinha pouco mais do que 100 caranguejos infecciosos. Então, quando a gente aumentou a taxa de contágio ela veio muito rapidamente porque digamos, ela veio com 1 aqui no início agora eu tenho 100 para começar 100 é o número de inóculo se fosse uma cultura de bactérias então ela vem muito mais rapidamente porque eu ainda tenho caranguejos susceptíveis aqui. Então, de fato, cai rapidamente e aí consequentemente o número de caranguejos falecidos aumenta aqui de 500 mais ou menos. Então, isso explica por exemplo a famosa segunda onda. eu posso também olhar isso usando o nosso parâmetro de reprodução o R o R o R0 esses dados que eu peguei para fazer essas simulações eu estou procurando pegar o mais próximo possível dentro da nossa realidade no caso da realidade da COVID então a epidemia nesse meu exemplo começa com R de 2 depois vai caindo vai caindo no dia 300 ele ainda não foi a 0 e quando a gente aumentou o beta abruptamente ele dá esse pico e aí a queda ela começa a acontecer porque realmente começa a acontecer ou começa a diminuir muito o número de caranguejos susceptíveis lembra é sempre uma probabilidade combinada não adianta você ter muitos caranguejos infecciosos se tiver poucos caranguejos susceptíveis ou seja a epidemia ela contém na sua na sua dinâmica na sua dinâmica fundamental tanto o mecanismo de ascensão quanto o mecanismo de queda vamos em frente e agora eu preciso mexer na topologia do modelo ou seja incluir novas interconexões entre os compartimentos nesse caso eu quero explicar bem passo a passo para vocês entenderem porque o modelo vai ficar bem mais complexo agora então eu deixei já prontas aqui as equações uns espaços em branco para a gente ir colocando os termos ali no inventário então vamos juntos aqui a primeira conexão que eu vou criar na verdade é a conexão eu quero avaliar o efeito da vacinação nesse meu sistema aqui então digamos que a gente vai vacinar uma certa quantidade de caranguejos por delta T por dia então é uma conexão do reservatório de susceptíveis para o reservatório de imunizados a uma taxa V então ali nas equações o que eu vou fazer eu tenho que subtrair uma parcela do inventário de susceptíveis e somar uma parcela no reservatório de recuperados ou imunizados então está lá menos V aqui dos caranguejos susceptíveis e mais V nos recuperados o próximo parâmetro que eu quero testar na verdade é a taxa de testagem então a ideia é o seguinte eu estou grifando aqui o termo um termo H que significa o seguinte a gente vai fazer testes em todos os caranguejos na verdade e de todos aqueles testados a gente vai ter uma taxa H de caranguejos que eu testei positivo por caranguejo testado e aí obviamente não é só a questão de testar uma vez que eu detectei que eles são positivos eu vou isolá-los então é como se eu removesse aqui desse reservatório e coloco ali no reservatório de removidos agora o termo removido faz mais sentido porque eles não são imunizados ainda depois de 14 dias ou depois de D dias aqui é que eles vão se tornar imunizados mas o importante é que eles não podem mais infectar porque não vai poder aviocontar então de novo é uma conexão e eu vou ter que fazer isso daqui então vou subtrair uma certa parcela do reservatório de infecciosos e vou somar aqui nos removidos então está lá menos H vezes I aqui em cima e mais H vezes I aqui embaixo a terceira conexão é com relação a duração média da imunidade depois de um certo período delta T de dias esses caranguejos que são imunizados vão se tornar susceptíveis novamente então é uma conexão aqui para cima de novo então é como se eu tivesse uma bomba pegando a água aqui de baixo e jogando ali para cima e a taxa com que isso ocorre é governada por esse parâmetro então lá no inventário eu vou subtrair alguma coisa daqui do inventário de susceptíveis não de removidos menos 1 sobre I vezes I e vou somar ali em cima 1 sobre I vezes I então eu fecho essa conexão a última alteração que eu quero fazer não é exatamente uma alteração topológica ou pelo menos não influi aqui nas equações mas eu quero mostrar para vocês o efeito do que seria o colapso do sistema hospitalar porque lembra o falecimento ele ocorre porque a gente não consegue tratar os sintomas a medicina não é suficientemente avançada mas também pode ocorrer por falta de atendimento porque não tem vaga nos hospitais não tem oxigênio não tem respirador quer dizer algum problema desse ocorre então ali no meu modelo é como se tivesse na verdade um ladrão um nível máximo aqui quando o reservatório chega nesse nível ele simplesmente começa a extravasar e esses caranguejos vão falecer então aqui para mim é só um nível máximo de caranguejos e eu não preciso alterar nada nas equações de inventário apenas eu tenho que forçar quer dizer se esse nível se tornar maior do que o nível máximo eu faço igual ao nível máximo e aí obviamente a diferença vai ser creditada ali nos caranguejos que faleceram no inventário dos caranguejos que faleceram então é bastante simples apesar de quando a gente olha a primeira vista assim parecer complexo mas não é é só colocar os termos ali na equação isso está programado já na planilha e a gente pode olhar os resultados aqui para poder comparar então diferentes cenários eu já estou me aproximando do fim aqui então eu crio uma situação de referência eu quero inclusive daqui a pouquinho comparar com Manaus com as curvas reais de Manaus para mostrar os efeitos que eu estou querendo ressaltar para vocês então eu crio uma situação de referência os dados estão aqui à esquerda então é uma situação em que eu tenho um primeiro um primeiro pico aqui primeiro surto aqui que seria esse pico da curva alaranjada nessa primeira situação eu fico com uma situação de imunidade de rebanho e depois de 365 dias eu tenho um evento cisne negro eu não vou nem entrar no mérito de que evento é esse mas tenho um segundo pico e um número total aqui de 2764 óbitos isso aqui é minha situação de referência eu vou nos próximos slides vou colocá-la aqui do lado para a gente sempre comparar cenários então vamos lá então está aqui minha situação de referência e eu quero testar o seguinte agora se eu começar a vacinação a uma taxa de 100 caranguejos por dia o dado está mostrado aqui embaixo então no dia 200 mais ou menos aqui na fase já descendente eu começo a vacinação a uma taxa de 100 por dia então vamos lá o que acontece aqui no caso da referência eu estaria naquele patamar de susceptíveis por uma imunidade de rebanho aqui mas aí a vacinação contribui para ir diminuindo diminuindo os imunizados continuam subindo e aí eu tenho o segundo pico ali nesse caso o segundo pico é bem menor na verdade do que na situação de referência e o número de óbitos cai de 2,700 para 2,400 então a gente tem aqui 300 caranguejos a menos falecendo pelo simples fato de vacinar 100 por dia agora 100 por dia na verdade é pouco uma cidade com 200 mil habitantes isso aqui daria para vacinar digamos assim em uma hora então a gente pode até testar o que acontece vacinando mais então por exemplo subindo para 200 a taxa de vacinações por dia o que acontece eu já tenho na verdade a eliminação completa do segundo pico porque aqui eu já vacinei todo mundo todo mundo então se tornou imunizado exceto aqueles que faleceram só uma observação aqui a escala está um pouquinho diferente porque a escala dos falecidos está aqui à direita então aqui é 250 mil e aqui é 25 mil a escala quer dizer 1 para 10 só para poder ampliar aqui então essa essa distância aqui na verdade é igual a essa distanciazinha aqui no modelo então repara o efeito dramático que a vacinação tem realmente a vacinação é o grande remédio aqui não há dúvida quanto a isso mas lembra eu prometi um resultado surpreendente para vocês em que a gente faz tudo certo e mesmo assim parece que dá errado eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês vamos lá o terceiro aspecto que eu quero testar é justamente a testagem mas a ideia de testar e os positivos você isola então aqui eu vou testar 2% então desde o dia 0 eu vou testando aqui esse 2% não significa número de caranguejos testados significa o número de caranguejos positivos relativamente ao número de caranguejos testados então desde o dia 1 aqui eu estou testando e suponha que 2% dá um positivo e eu já isolo então é esse número aqui então de novo o efeito é parecido aqui eu estou vacinando mas olha que curioso vou até voltar um slide eu estou vacinando 200 por dia a partir do dia 200 nessa situação aqui em que eu estou vendo a testagem eu continuo vacinando eu estou vacinando e testando e aí o que aconteceu quando eu começo a testar na verdade desde o dia 0 o que aconteceu eu atrasei o surgimento do primeiro pico aqui porque eu estou isolando os caranguejos infecciosos eu estou isolando esses caranguejos e eu estou então atrasando o pico repara que o pico acontece no dia 200 aqui acontece no dia 150 aqui na situação de referência então acontece que quando tem o cisne negro eu tenho uma situação pior na verdade em termos de caranguejos infecciosos e caranguejos susceptíveis então o efeito da testagem foi tudo bem diminuir o número de ópteos de 2700 vou até comparar com a situação anterior no slide anterior 2246 e aqui caiu sim o número de ópteos para 1700 portanto testar é bom não há dúvida de que testar foi bom nessa situação aqui mas teve um efeito digamos assim que começa poder ser crítico que é o surgimento desse segundo pico onde não tinha na situação anterior eu vou voltar eu não tinha o segundo pico e agora eu tenho o segundo pico não teve problema nenhum porque esse número aqui de caranguejos infecciosos não causou problema para o nosso sistema hospitalar digamos assim então vamos aumentar a taxa de testagem para ver o que acontece então a 3% eu tenho uma diminuição ainda maior do número de ópteos vou voltar um slide então 1747 em relação a 1604 então testar mais caranguejos quer dizer identificar os infecciosos e removê-los da circulação a uma taxa maior é melhor mas de novo achatou e atrasou o primeiro pico portanto eu tenho um atraso principalmente na curva dos imunizados aqui é isso que está acontecendo e agora esse meu pico está beirando ali os 50 mil que é o número máximo que eu fixei isso aqui obviamente não são vagas hospitalares alguma proporcionalidade em que porque nem todos os caranguejos infecciosos precisam de hospitalização só para não colocar muitos parâmetros no modelo eu já fixei um número 50 mil acima de 50 mil digamos por hipótese que a minha capacidade hospitalar começa a ficar comprometida então vamos entender aqui o que está acontecendo a minha curva de imunizados começa a se atrasar também pelo efeito combinado de testagem com vacinação eu vou até voltar alguns slides para fazer uma espécie de simulação então reparem aqui na curva de imunizados ela vai subindo cada vez mais tarde então aqui sem testagem com testagem a 2% com testagem a 3% agora vou pôr 3,1 atrasou um pouquinho mais e agora sim ultrapassou os 50 mil não dá para ver porque precisaria zoomar mas agora eu percebo que o número de óbitos aumentou bastante vou voltar um slide 1.600 pulou para 3 mil quase que dobrou simplesmente pelo efeito combinado de testagem com vacinação e uma capacidade hospitalar limitada então esse resultado é muito surpreendente porque assim a dificuldade que as pessoas têm é de raciocinar com todos esses parâmetros ou com todos esses efeitos ocorrendo ao mesmo tempo porque testar é bom vacinar é bom isolamento social é bom etc etc mas existe uma situação em que acaba sendo ruim no caso inclusive não pelos procedimentos em si mas pelo fato aqui de eu ter uma limitação na capacidade hospitalar então essa situação é bastante surpreendente e aí obviamente como é que eu resolveria essa situação então é a mesma taxa de testagem 3,1 bastaria na verdade eu aumentar a taxa de vacinação por quê? porque aí a taxa de vacinação então derruba as susceptíveis mais rapidamente e acelera o avanço aqui dos imunizados e aí obviamente eu não tenho aquela situação de ultrapassagem do limite máximo então moral da história que nesse ponto é que realmente a vacinação é o grande o grande remédio para essa crise toda a gente pode fazer várias ações paliativas mas o que resolve mesmo digamos assim é como se fosse um incêndio e os bombeiros chegando e realmente jogando água em tudo e apagando o incêndio repara que nessa situação no slide anterior eu tinha 3 mil óbitos mais ou menos e caiu aqui para mil então é dramática a queda e uma taxa de 500 por dia é perfeitamente factível para uma cidade de 200 mil caranguejos aqui ok? bom agora só para terminar eu queria mostrar exatamente a questão de Manaus então esses dados aqui eu peguei no dia 6 de fevereiro nós estamos no dia 8 hoje então são os dados mais recentes que eu tenho e dá para ver nitidamente o seguinte isso aqui é Manaus e no caso são os confirmados ou seja aqueles que a gente sabe que tem covid e no caso por diagnóstico então essa curva aqui ela se compara com a nossa curva alaranjada ali então só para explicar um pouquinho o dado que eu tenho é bruto ou seja eu consegui baixar a própria planilha e gerei essa curva azul aqui e ela obviamente tem uma sazonalidade porque são dados diários e no fim de semana tem muito menos diagnóstico sendo feito portanto tem quedas aqui não é só fazer uma média deslizante eu fiz aqui nessa curva vermelha então essa curva vermelha que é a média deslizante inclusive um detalhe que eu esqueci de mencionar esses dados brutos estão na planilha do tutorial para vocês baixarem também mas é só entrar ali no site e baixar dados mais atualizados se você tiver interesse não só de Manaus mas de outros lugares mas então a média deslizante é essa curva vermelha e ela se compara perfeitamente com a nossa curva alaranjada do nosso modelo então tipicamente teve um um pico achatado aqui como foi aqui em Manaus provavelmente o pessoal adotou medidas eficientes de distanciamento não sei exatamente o que mas a dinâmica foi a mesma e depois um crescimento dramático porque a doença ficou endêmica nesse período lembra de um slide atrás aqui algum algum tempo atrás que eu mostrei o R de Manaus e ela realmente fica em torno de 1 ali a taxa de contaminação a taxa de reprodução fica em torno de 1 então a doença fica endêmica e aí explode ali no fim no caso de Manaus assim pelo que se sabe não é um cisne negro mas são três cisnes negros em primeiro lugar surgiu não uma mas duas variantes do vírus então um dos primeiros cisnes negros aqui depois uma flexibilização do distanciamento porque passou um período muito grande em fase endêmica com poucos infectados e depois um próprio problema intrínseco ali do sistema hospitalar seria o terceiro cisne negro então é a tempestade perfeita e você sabe isso ganhou o mundo mas quero acreditar que agora a situação já está começando a ser debelada ali vamos torcer para isso ok bom podemos concluir agora alguns pontos importantes dessa apresentação que eu quero colocar dessa maneira para embrulhar para viagem para embrulhar para a gente levar para casa para poder pensar neles primeiro deles a dinâmica da propagação de uma epidemia é governada pela probabilidade combinada do contato entre suscetíveis e infecciosos isso daqui é o motor da epidemia e a gente se precisar atuar ou precisando atuar tem que atuar justamente nesse motor segundo ponto além da vacinação medidas paliativas como distanciamento uso de máscara identificação precoce dos infecciosos favorece a diminuição do número total de óbitos porém aqui aquela questão surpreendente existem cenários específicos em que eventos cisne negro e medidas paliativas favorecem o aumento do número de óbitos ou seja aparentemente a gente fez tudo certo e fez testar é bom mas isso combinado com algum evento fora do script um cisne negro isso realmente cria uma situação de piora de aumento do número de óbitos como foi o caso ali do excesso que provocou o colapso no sistema hospitalar então essa é a surpresa aquele resultado surpreendente e isso é mérito de quem? mérito da matemática na prática então esses modelos por mais simplistas que eles sejam eles não são simplistas no sentido de não conterem os mecanismos eles são simples mas contendo os mecanismos fundamentais eles permitem sim tirar conclusões muito importantes sobre a propagação da epidemia e conclusões realistas feito pessoal então é isso eu fico à disposição se você tiver dúvidas deixa ali nos comentários eu tenho respondido a todas as dúvidas sugestões também o pessoal tem me mandado muitas sugestões para tratar de temas dentro das minhas pequenas especializações aqui do pequeno conhecimento que eu tenho eu tenho atendido na medida do possível e é isso aí então qualquer coisa estou à disposição até mais então é isso aí eu tenho